Quero lhe falar de uma funcionalidade das páginas de Facebook que é muito procurada há muito tempo pelas empresas. A possibilidade de poder publicar conteúdos em idiomas diferentes, especialmente interessante o setor do turismo ou outras páginas de Facebook em que têm públicos de outros países ou que falam outros idiomas. Então, como é que pode fazer isso? Então vamos aceder às definições da nossa página, portanto vamos ao canto superior direito e vamos clicar em definições e depois vai clicar na opção que diz publicação de vários idiomas. Portanto, eu vou ampliar para verem melhor e portanto temos aqui publicação em vários idiomas. Clique nesta opção e certifique-se que está ativado. No meu caso já estava ativado porque eu tinha ativado, mas por defeito está desativado. Portanto, aceda à definição em geral, publicação em vários idiomas. Ative e faça guardar. Depois de o fazer, basta aceder então agora à sua página principal de Facebook de novo e ao clicar na atualização de estado, então pode escolher o idioma que quer publicar. Basta clicar aqui e vamos supor que eu vou publicar em português e agora aqui em baixo vou escolher, por exemplo, inglês. Cá está. E escolhi inglês. E agora eu vou colocar o texto em português em cima, por exemplo, vou colocar aqui texto em português e agora vou escrever em inglês. Texto em inglês. O que é que vai acontecer? Ao fazer publicar este texto, as pessoas que percebem o idioma em português vão ver os conteúdos em português e as pessoas que percebem o idioma em inglês vão ver conteúdos em inglês. E, portanto, esta é uma função que consegue com muito mais facilidade chegar ao público algo que faz sentido, em vez de publicar uma publicação em português em inglês ou em inglês português, não fica muito bem. A opção mais próxima que existia antes disto era a possibilidade de definir público-alvo diretamente na página. Também tinha que se ativar e era possível definir idioma, país, sexo e outro tipo de critério de segmentação, sem pagar, e poderíamos fazer por aí. No entanto, esta é a função mais completa porque eu coloco logo os conteúdos em português, em inglês e outros idiomas, lança a publicação e ela distribui para os respectivos utilizadores em que faz sentido ver nesse idioma. Portanto, muito útil esta nova funcionalidade para publicar em vários idiomas no Facebook.